Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu queria falar com vocês desse GB aqui, o Ano Zero. Recebi ele do pessoal da Script Editora, e é basicamente uma história de zumbis. Eu tenho algum problema com histórias de zumbis, porque na verdade elas me deixam nervoso. Então, por exemplo, Walking Dead, apesar de eu concordar que seja uma história muito bacana, sensacional, o clima de desespero, o peso que a história tem, eu não curto, eu acabo não conseguindo aproveitar. E geralmente as boas histórias do gênero de zumbis, o que elas vão trabalhar, eu falo geralmente, não é uma regra, mas geralmente elas vão trabalhar com essa questão desse desespero, esse fim de mundo. A humanidade literalmente devorando a si mesma, se perdendo. Daí recebi esse Ano Zero, a capa já me fez lembrar um pouco aquele filme World War Z, lá com o Brad Pitt, que eu acho bacana, nervoso, assim também e tal. E fui ver qual que é. A Ano Zero é de uma editora nova americana chamada AWA, AWA, A-W-A, não sei como é que pronuncia, que é o Artists, Writers and Artisans, então é tipo uma cooperativa, e ela é feita por muitos artistas que trabalharam na Marvel e na DC. Inclusive, pelo que eu pude pesquisar por cima, o autor da história aqui, o Benjamin Percy, já tinha trabalhado em alguns títulos da Marvel. O Ramon Rosanas, que faz os desenhos também, né, Marvel e DC. O Lou Lothridge, não sei se é assim que pronuncia o nome do camarada, ele fez as cores. E a tradução é do Mário Luiz Barroso, né. Então é um material assim que, tecnicamente falando, eu achei muito bem acabado, ele tá muito bonito. E essa coisa que eu falei ali no começo, essa minha percepção pessoal de zumbis, né, essa coisa do terror, da violência, do desespero existencial, principalmente, né. Aquela coisa de você, os personagens, você não se apega porque a qualquer momento eles vão morrer. Não é tão intenso aqui. Na real, eu acho que o grande mérito dessa história é que, primeiro, ela é muito bem escritinha, ela é bem escrita. O Benjamin Percy manda muito bem no texto, né. Então, assim, você vai lendo, você vai se entretendo. Não é algo assim, como é que eu vou te dizer assim, desconexo. Não achei grandes problemas de falta de continuidade, ou contrariedade, ou paradoxos, ou coisa parecida. O texto dele flui muito bem. É gostoso de ler, é gostoso de acompanhar. O desenho do Ramon Rosanas, né, eu achei muito legal. Porque, tipo, ele manja muito do desenho. O desenho dele é bacana, explica o que tá acontecendo, é bem feitinho, tá ali no lugar, não tem mais nem menos, tá tudo no tamanho certo. E eu acho que o grande mérito dessa história aqui é o jeito como ela é contada. Porque, na real, o que a gente tá vendo aqui não é uma história, mas são cinco. A grande parada, isso aqui podia ser uma antologia de cinco contos passados num apocalipse zumbi. Cinco histórias vividas por cinco personagens diferentes num apocalipse zumbi. Então, você vai ter o primeiro, que é a origem, né, o ponto zero da coisa. Que é uma cientista lá na Antártida e tal. Achei massa, me fez lembrar um bocado lá. O Enigma do Outro Mundo. Maneiro, né, daí ali explica, ah, foi aqui que começou, como que começa, né, show. Aí, as outras quatro histórias mostram em diversos lugares do mundo. Tramas e estilos completamente diferentes. Então, você vai ter terror, sim. Você vai ter luta pela sobrevivência, sim. Mas você também vai ter histórias de vingança. Você vai ter missões de cumprir vinganças, resolver pontas soltas do passado pessoal do personagem no meio do apocalipse zumbi. Você vai ter uma história de humor ali no meio. Não vou entrar muito nos detalhes pra não estragar o prazer de quem for descobrir a obra por si mesmo. Mas são cinco histórias muito bacanas, assim, que tem pegas diferentes. E até foi curioso porque quando eu comecei a ler, eu acho que o grande recurso que o camarada usa aqui, que é muito legal, é que ele não conta as cinco de uma vez. Ele não conta uma e depois a outra. Ele vai recortando essas histórias e vai misturando no fluxo da edição. Então, você começa com o personagem, passa pra outro, passa pra outro. Daí, vai indo até que daí você retoma e começa a acompanhar. Volta pro primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro. Isso dá um dinamismo e um ritmo que ficou muito legal, muito melhor do que se fosse assim. Ah, uma historinha, outra historinha, outra historinha. Acho que o grande inérito dessa edição aqui, além da história ser bem feita, além de ser bem escrito e bem desenhadinho, é esse truque de entrenear histórias que poderiam constituir uma antologia de contos de zumbi. E é bacana que os finais, tem alguns finais que são esperados, assim, que você, ah, você adivinha o que que é. Acho que eu até me entreti por causa disso. Eu não fiquei com aquela sensação amarga de desespero e de que pode acontecer o pior a qualquer momento, que um Walking Dead me deixa, né? Aqui eu achei muito bacana porque, tipo, tem os zumbis acontecendo, mas tem outras histórias de primeiro plano, assim. Então, os temas, as ideias que o cara trouxe aqui, eu achei bem legais, assim. E, pra fechar, eu achei curioso porque são cinco edições. Isso aqui foi publicado em cinco edições lá nos Estados Unidos, né? Cinco edições separadas. E todas elas, no finalzinho, tem uma ou duas páginas contando sobre algum ataque zumbi que teria acontecido em algum momento da história da humanidade, né? Então, ah, a Muralha da China teria sido construída pra impedir um ataque zumbi, né? Ah, o Homem Vitruviano do Da Vinci, na verdade, era um estudo feito em cima do corpo de um zumbi. E etc, etc. Então, tem um monte de coisinhas ali que eu achei bacana, achei divertido, mas eu fiquei pensando, cara, é... Porque o que você tem quando acontece esses apocalipses zumbis é o fim do mundo. Então, o que a gente teve foi diversos momentos ali que poderiam ter sido, né? Acho que aí dá pra encarar, assim, porque se fossem reais, assim, digamos, a humanidade não teria chegado ao momento que chegou, né? Essa coisa dos zumbis. Mas eu achei muito bacana essa sacada, assim, de mostrar em outros momentos da história essa... a invasão zumbi, né? Porque daí você... Achei original, não tinha visto isso ainda, né? Achei bacana, assim. Enfim, é uma edição bem legal, bem feita, bem competente. Acho que vale o investimento, não sei quanto é que tá custando, assim. Mas eu achei um material bem bom, assim, né? Bem divertido, né? Uma boa aula de quadrinhos, assim, né? Um material bem honesto e bem feitinho. Então, agradeço o pessoal da Script por ter enviado. Fica aqui embaixo o link ali pro nosso podcast. Quartas-feiras você sempre pode participar da nossa live lá, acompanhar a gente nos nossos papos mais loucos do mundo, né? Eu e Scama. E, em breve, tamo de volta aí. Eu vou voltar na outra semana com o terceiro episódio daquela série do Sandman que nós estamos fazendo aí. Vamos ver pra onde que isso vai, né? Vamos tentar cobrir todas as histórias de Sandman que tem aí. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima! Tchau, tchau!